E olha, notícia urgente, a ex-deputada federal, Flor de Lis, acaba de ser presa. Ela é acusada de mandar o próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, de mandar matar. O crime aconteceu em 2019. Na última quarta-feira, Flor de Lis teve o mandato como deputada caçado pela Câmara. Essas são imagens do momento em que a polícia chegou para justamente cumprir o mandado de prisão. Voltando a falar da Câmara, ela perdeu a imunidade parlamentar, quando então perdeu o mandato. E aí o Ministério Público conseguiu pedir a prisão preventiva, porque antes, como parlamentar, ela tinha foro privilegiado. O pedido aconteceu por causa da conduta criminosa e pelo fato de Flor de Lis ter orientado pessoas envolvidas no crime a apagar as mensagens que estavam no celular da vítima e sumir com qualquer possível vestígio do crime. Nas redes sociais, ela postou um vídeo pedindo orações por ela, dizendo que esse não era o momento... Chegou o momento que ela nunca queria que chegasse, está sendo acusada de algo que ela não fez. O fato é que foram, na verdade, dois pedidos de prisão. Um da defesa do pastor, do ex-marido dela, que justamente atua como assistente de acusação do Ministério Público, e um do próprio Ministério Público pedindo a prisão dela. Então, agora ela segue para a prisão. A gente vai, claro, acompanhar os passos. Qualquer novidade sobre esse tema, ela ainda deve passar pelo IML para fazer exame e então ser encaminhada para o presídio. Qualquer novidade você vai acompanhar aqui, mas era algo que já se esperava. Assim que ela perdeu o mandato nessa semana, já se imaginava que ela iria para a prisão.